Viajante do alto mar É, mas não vai abrir o espírito Que é o que entre uns Que vai a descansar É de sol para dar o suco Para bater a do mar Coração, varou O maral E o vento sozou E o ferral Coração, varou O maral E o vento sozou E o ferral A senhora E o ferreiro Ali o relâmpago E ela foi o que ela brilha É de sol para dar o suco É de sol para dar o suco Ela desaparece Ela cresce, ela fica fechada É de sol para dar o suco É de sol para dar o suco Ela desaparece Ela cresce, ela fica fechada Coração, varou Como é que é? Coração, varou E o vento sozou De terra Coração, varou Coração, varou Mostra sair com o amor E o bicho sozou E o Cathtern E o pé É um salão de festa, é o Carro, Val$ O behavior E o salão de festa E o salão de festa, ó E o salão de festa E ela foi pela filha, é de calça que ela corre, é de calça que ela gira Ela desaparece, é de calça que ela gira É de calça que ela corre, é de calça que ela gira Ela desaparece, é de calça que ela gira Coração falou E o peito sobrou de terra Coração falou E o peito sobrou de terra E o peito sobrou de terra Vou caminar, vou camar na praia Eu não tenho o que na boca, trai o amor Vou caminar, nunca estraia Eu não tenho o que na boca, trai o amor E vou sair do chão, vai do chão, eu quero ver tudo Vai, 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 vai É um salão de festa, o amor Legal É um salão de festa É um salão de festa, o amor É um salão de festa Eu não tenho o que na boca, trai o amor E o peito sobrou de terra 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 Boca atrás do amor, boca se vai, nunca entrará Vem no mundo da boca atrás do amor